No vídeo de hoje, a gente vai jogar o jogo de terror Chuchu Charles, também conhecido como Thomas o Trem do Satanás. Sei que faz um tempo desde que nos falamos. Sério, você vai querer tirar um tempo pra isso? Você está procurando algo grande pra manter o museu funcionando? Bom, tem algo grande na ilha. Grande mesmo. Muitos amigos meus, e até meu filho, ainda estão lá. Se alguém consegue resolver isso, é você. Será a maior atração que a sua cidade já viu. E você ajuda um velho amigo. Isso, encontre-me nas docas no final da tarde. Espero que você esteja pronto pra caçar o monstro. Ah, então essa é a ele que está o Trem do Satanás. Ô tiozinho, por que você me trouxe pra essa carniça de lugar? Tem um galpão de trem no topo da colina. Um dos operadores de trem foi morto pela fera. Então a velha locomotiva dele deve estar lá. Se conseguirmos, será uma ferramenta dispensável na nossa jornada. Fique perto. Não queremos ficar exposto por muito tempo. Olha, o véio saiu correndo morro acima. Esse doce do caramba tem mais fôlego que eu? Então vamos subir essa Silent Hill aqui. O que pode dar de errado? Aí galera, chegamos no armazém. Jesus amado, eu não vejo um pau na minha frente. Daqui a pouco vai aparecer um lobisomem no meio dessas florestas. Ô velhote, cheguei. Ô que droga, tá trancado. Não se preocupe, ainda podemos encontrar um jeito de entrar. Tem um barraquinho no caminho que pode ter uma chave dentro. Pega esse mapa. Acabei de marcar o local nele. Veja se a chave tá lá em cima. Eu vou dar uma olhada aqui embaixo. Tá, então a gente tá nessa fábrica. E o nosso objetivo é vir nessa casinha aqui. Será que é naquela casinha ali que tem a chave, rapaziada? Tô sentindo que eu vou tomar um susto a qualquer momento. Alô? O trem do Satanás tá aí dentro? Mas lógico que um trem não caberia aqui dentro, né, ô Jeg? Beleza, galera, achamos a chave. Vamos descer o morro de novo. E aí é só a gente abrir essa porta. Beleza. Ó, tem um trem aqui. Mas ele não parece um trem que veio direto do inferno, não. Só tá velho enferrujado. Não é sério, só encostar nesse trem ou pega um tétano com certeza. Hehe, ei. É disso que eu tô falando. É uma lata velha, mas anda bem. Tá certo demais? Não me interessa se ela é coroa. Panela velha que faça comida boa. Hahaha. Eu me senti um velho agora cantando essa música que você provavelmente não conhece. Vou inspecionar o exterior do trem. Por que você não dá uma olhada lá dentro e vê o que temos pra trabalhar? Tá, beleza. Ele vai inspecionar o trem. E eu vou... Por que que existe umas miras no meio do armazém do trem? Tão praticando tiro ao alvo no pobre coitado? Nós sim. Achei uma picareta, rapaziada. Me diz que eu posso pegar ela, pelo amor de Deus. Imagina, o trem vem pra cima de mim. E eu sento a picaretada na lataria dele. Ah, mas que beleza. Tava demorando. Tava demorando aparecer esse trato de tomate no joguinho de terror. Opa, eu achei uma blueprint do trem. E olha que da hora, galera. Eu vou poder fazer upgrade nesse trem. Eu posso aumentar a velocidade dele, a proteção dele e até mesmo... Eu posso fazer upgrade no dano que o trem dá? Como é que eu faço upgrade na capacidade de um trem dar dano? Eu aumento a capacidade dele de atropelar pessoas, é isso? Mô, eu entendi, galera. Tem uma metranca na parte de trás do trem. Olha pra isso, bicho. É uma metralhadora no trem. Por isso que tem uns tira-alvo ali. Ok, esse trem é louco pra caramba. Bom, esse trem não tá muito bonito, mas tudo parece que tá intacto. Aquela arma que você estava olhando, eu estava aqui quando eu saí da ilha. Mas parece divertido usar ela. Falar a verdade, é bem louco mesmo. Podemos atacar o Charles com isso, derrubá-lo. Antes, mesmo que ele nos veja. Tá pronto pra botar essa coisa pra dar um giro? Botar pra dar um giro? O véio tá achando que esse trem é uma Paraty 2003 rebaixada? O trem tem três alavancas diferentes. Por hora, a gente só vai puxar a verde que bota o trem pra andar pra frente. E... Esse trem é grosso, hein? Rebentou a parede de graça. Ô, véio, para de gritar no meu ouvido. Pelo amor de Deus. O quê? Ele já tá... O que é isso, mano? Mano, o bicho já apareceu do nada. Olha, o Thomas, o trem do satanás. Mete pipoca nele. O véio morreu, gente. Mataram o véio. E o trem foi embora. O trem foi... Eu não sei se o trem pegou no véio. Se fui eu que meti pipoco no véio porque ele entrou na frente. É... Você... Você tá bem, meu filho? Você parece um pouco de vazamento de sangue. Sua perna tá levemente torta. Um pouco aí pra esquerda. Você quer que liga pra ambulância? Você chama o Samu? Se você quiser, eu chamo. É, rapaziada. O véio não tá bem, não. Não era pras coisas terminar assim. Achei que ainda poderíamos lutar com os véio tempos. É isso aí. O que vem fácil... Vai fácil. Posso precisar fazer mais do que eu achei, mas... Eu não tenho tempo pra explicar. Encontre os ovos. Encontre o meu filho. Tem que encontrar ovos? Trem bota ovo agora, gente. Ó, eu que vou ficar aqui no meio do mato. Pronto pra aquele trem do satanás vir pra cima de mim de novo. Vou puxar a alavanquinha aqui, ó. Vou seguir em frente. Quer saber, bicho? Eu vou ficar aqui com a metranca na mão. Você vê, é de gracinha. Vai levar pipoco na fuça. Você escutou, Charles? Você nem para, mas eu vou te encher de azeitona. Opa, vamos ter uma divisão de trilhos, galera. Pra que lado nós vai, hein? Ó, eu vou só seguir reto mesmo, que se dane. Eita, no meio do trilho eu achei uma casa, galera. Ô, tiozinho. O que você tá fazendo no meio dessa chuva? Você é doido? Você vai pegar pneumonia, hein? Você deve ser o arquivista de que a Eugênio falou. Estamos felizes que você veio nos ajudar a sair dessa situação com aquele Charles. É aquele louco do Warren. Warren? Que história de Warren é essa? Ninguém falou de Warren, não, hein? Pra mim era só o trem do satanás. Sabe que trem, velho, precisará de alguma melhoria importante se quiser acabar com o Charles? Há alguns pedaços de metal no meu celeiro se você quiser usar pra melhorá-lo. O que você tá achado, celeiro? É bem no caminho, mas vou marcar no mapa mesmo assim. Ah, galera, boa. Vamos no celeiro do cara sim, porque aqui a gente vai conseguir as sucatas pra poder melhorar o nosso trem. Ó, tem sucata aqui, sucata aqui, mais sucata aqui. Meu Deus do céu. Só tem sucata nesse celeiro. Vou ganhar carniça. Parece que ao todo aqui, galera, tem nove sucatas. Vamos pegar todas. Aí se eu vir aqui no trem, eu posso vir na blueprint dele, aí eu posso melhorar um dos requisitos que eu falei pra vocês, como vida do trem, velocidade, o dano que eu dou. Vou aumentar o meu dano, eu vou aumentar a minha armadura e vou aumentar a vida do meu trem. Beleza. Vamos seguir com o nosso trenzinho amarelo humilde, rapaziada. Falou, tiozinho. Obrigado pela sucata, hein. Só pegar a teta e eu não te mando a conta do hospital. Que isso? O que foi isso? O beijo apareceu de novo. Sai. Sai daqui. Sai, 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 sai. E agora, hein, mano? Como é que eu levo ele? Como é que eu levo ele? Chumo grosso, chumo grosso. Na fuça, na fuça. Sai, trem do satanás. Ele tá quase destruindo meu trem. Ele vai destruir meu trem. O que eu faço? Ah, lascou meu trem disso. Meu trem já era. Nossa, eu tô tomando muito dano. O que eu faço? Como é que eu fujo? Meu Deus! Ai, eu morri feio pra caramba. Meu trem ficou todo arrebentadinho, galera. Ele tá com zero vida. Mas quando eu atirei no Chalice, ele até me dropou algumas sucatas que eu posso usar pra consertar a vida do trem. Inclusive, eu vou fazer isso aqui pra gente ter pelo menos 30% de vida. Só que ao invés de eu continuar minha viagem com o trem, se eu subir essa estrada, eu vou encontrar uma outra casa que pode ter alguém que me dê sucatas. Aí, ó, achei a casa, galera. Achei a casa. Ó, de casa! Não, não, minha senhora, não. Eu falei isso do outro, do caipira do caramba, que tava tomando chuva. Mas você... Não, você tá literalmente tomando chuva. Larga de ser tonta, mulher. Eu preciso dos meus picles. Comi o último pote de picles que tinha em casa e só resta um pote de picles na ilha. Meu pote secreto de picles, trancado dentro da minha caverna de picles. Moça, peraí que eu tô com dúvida. A senhora gosta de picles? Eu teria pegado a horas, mas perdi a chave do picles. Alguém na ilha pode ter uma conversa. Se você trouxer meu pote especial de picles, vou te dar toda a sucata que tenho como recompensa. Opa, aí sim, hein. Aí você falou comigo, hein, tiazinha. Mas, pelo amor de Deus, moça, não, sério. Bota pra dentro de casa, porque tá um toró do caramba. Ah, mas aqui dentro tem sucata também, hein, galera. Vou pegar pra mim é tudo. Então parece que eu tenho que seguir essa estradinha pra eu conseguir achar a caverna de picles. Aí, galera, cheguei na caverna que a véia falou. Olha aí, tem um baúzinho aqui igual do Minecraft? Se eu abrir esse baú e tiver um peitoral de diamante, eu vou ficar feliz demais. Ah, não, rapaziada. É aqui que tá o pote que ela tá procurando. Mas eu preciso da chave desse baú. Parece que pra eu conseguir abrir esse baú, eu vou ter que encontrar uma daquelas lockpicks pra poder destravar o cadeado. E aí, se eu seguir nesse ponto X que eu marquei, eu vou encontrar um NPC que me dá a missão que vai me dar lockpick. E aí, se eu seguir esse X marcado aqui na minha frente, eu vou encontrar um personagem que pode me dar lockpick. Ou algo parecido com isso. Eu deveria estar caminhando pra esse lugar aqui de trem, não deveria? Deveria. Mas o buro aqui não tá fazendo isso, não. Aí, galera, achei o homem. Ô, meu parceirinho. Mas tem uma bela numa careca, hein, meu amigo? Olha só, meu jovem. Sei que você deveria ser um caçador de monstros extravagante. Mas não vai ganhar meu respeito sem ser útil. Um dos capangas do Warrior jogou um baú trancado no ferro velho ontem à noite. E depois de bater nele por algumas horas, nem arranhei o negócio. E eu tenho algumas gásuas, mas não sei como usá-las. Aqui, pega. Se você conseguir abrir esse baú, ganhará meu respeito. E talvez eu te dê um pouco de sucata pra ajudar a melhorar o seu trem. Boa, galera, pronto. Gásua é o lockpick que eu tô procurando. E aqui ainda tem umas sucatas que eu vou pegar pra mim, porque eu vou te roubar mesmo, tiozinho. Mas é sério, o senhor tem uma bela numa calvície. Antes da gente voltar praquele caminho, a gente pode vir por aqui e fazer a missão dele de uma vez. Acho que é só vir aqui nesse baú e destravar ele. Ah, tem um minigame. Pronto. A gente tem que clicar na hora... Ai, cliquei na hora errada. Pera, clica. Boa. Já deu pra entender, né, galera? Tem que clicar na hora certa pra poder destravar o cadeado. Foi, foi. Boa. Ai. Errei. Quando você é, tem que começar tudo de novo. Mas que carniça, viu? Oba, que caramba. Foi, foi e foi. Agora, agora. Boa. Agora abriu. Beleza, galera. É bom a gente vasculhar esses vagões abandonados. Que mais que a gente com certeza vai pegar um tétano nessa ferrugem, a gente consegue pegar umas sucatas também. Aí vamos voltar pra conversar com ele. Ha, ha, ha. Olha só. O dedinho aos mágicos aqui abriu o baú. Ha, ha, ha. Ah, que pedaço de lixo estranho você encontrou lá dentro. Pra falar a verdade, é um pouco decepcionante. Mas você ganhou meu respeito. Então pega essa sucata como prometido. Aí galera, olha o Thomas o trem. Se ele tivesse completamente morto. Agora a gente vai ter que voltar todo o caminho até aquela caverna. Mas porque agora a gente consegue abrir o baú. Toda essa correria de mais de um quilômetro. Só pra conseguir a porcaria de um pote de picles. E eu nem gosto dessa carniça. Toda vez que eu como um Mc Donald's eu peço pra tirar o picles. Opa, no meio do caminho eu encontrei mais uma casa. Ó de casa, posso entrar? Pelo visto não posso não. Trancaram a porta na minha fuça? Ah, mas tem uma pessoa parada aqui. Olha, a mulher tá com um chubo grosso na mão rapaziada. Ó tiazinho, empresta essa arma aí. Se o trem aparecer na minha frente eu meto pipoco com ela. Imagina o rombo que vai fazer na fuça desse trem do satanás. Ou seja, essa mulher jogou na minha cara que eu sou um burro. Tudo bem. O importante é que agora eu posso entrar dentro da casa dela. Não. Ô moça, eu continuo trancada aqui, caramba. Ah, eu consigo pular, rapaziada. Tinha uma escada. Tinha uma escada que dava pra subir, mas eu preferi pular pela mão. Ela tem razão, eu sou bem burro mesmo. Agora sim, galera. Vamos abrir essa porta. Caraca, mano, tá lotado de sucata. Chuchu, beleza, fi. Agora que aquele trem de carniça enferrujado vai virar o trem de Hogwarts de Harry Potter. Bichão vai ficar, ó, tinino, fi. Aí voltamos pra caverna, galera. Agora sim a gente consegue abrir esse baú, hein. Calma, calma, calma. Foi. Beleza, galera. Vamos abrir o baú. Toda uma correria, no meio da chuva. Com chance de eu gripar, só pegar esse pote. Mas que porcaria, viu? Véia folgada do caramba. A senhora não tem noção. O trabalho que a senhora me deu. Meus picles. Muito obrigado por trazer meus picles. Você é o meu herói do picles. Herói do picles. Tô começando a achar que o trem do satanás não é o pior dos nossos problemas. Ó, galera. A gente conseguiu acumular 80 sucatas. Peraí que a gente vai conseguir fazer muito upgrade agora. Vamos aumentar primeiramente a velocidade dele até o level 4. Vamos aumentar o dano pro level 4 também e a armadura pro level 4. Dá pra gente investir mais. Mais dano, mais armadura. E as oito últimas sucatas eu vou usar aqui pra gente melhorar a vida do nosso trem que tava zerada. Caraca! Nosso trem tá melhorando mesmo, rapaziada. O bichão foi pra academia e começou a ficar maromba. Então, ó, puxar a alavanca e vamos seguir em frente. Agora a gente vai conseguir dirigir muito mais rápido. E se aquele tonto do trem do satanás vier pra cima da gente, o pipoco vai comer. Ah, lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Sabia? Olha! O homem veio todo estrambelhando. Que que é isso? Sai, sai, sai. Sai fora, sai. Não! Para de atacar meu trem. Ele tá novinho em folha. Acabou de voltar. Tá concessionário, filha da mãe. Olha aí, começa a gruir igual cachorro, gente. Ó, o que que eu faço, mano? Ele vai ficar me batendo eternamente e eu não posso fazer nada? É isso mesmo? É sério? Ó, eu tô tirando o vidro dele. Mas não sei mais o que que eu faço, não. Se eu tentar correr, o bicho vai vir me pegar, quer ver? Ó, ó, ó. Eu falei que ele ia me pegar. Bom, pelo menos ele dropou sete sucatas que eu vou usar pra melhorar a vida do trem de novo. E o bom é que eu consegui parar bem do lado de um outro NPC que vai me dar missão pra poder conseguir mais sucata. Opa, esse lugar aqui também deve tá cheio de sucata, rapaziada. Aí, ó. Falei que tinha? É... Eu acho que derramaram um pouco de suco de groselha aqui no chão. Nossa, um lascado. Alguém me explica por que que o chão das casas desse jogo parece tudo uma piscina gigantesca de sangue? Bagulho mais macabro. Olha só, temos um homem elegante eterno aqui. Boas-vindas a Alnearo, arquivista do museu. Desculpe, não sou o melhor com apresentações, mas acho que não estamos aqui para socializar. Acontece que tem uma pequena oportunidade de negócio se você estiver interessado. Uma caixinha muito especial minha está em um vagão no desfiladeiro aqui perto. Mas os capangas montaram um acampamento para proteger a área. Então tome cuidado. Encontre a caixa azul e traga-a para mim. Vou te dar um pouco de sucata como pagamento. Tá, então a gente vai ter que pegar uma caixa azul. Só que dessa vez tem uns capanga aí que vão querer matar. Ih, tem uns caras ali mesmo, velho. Tem uns caras ali mesmo. Eles estão armados. E eu não tenho arma nenhuma. Eu estou lascado. Ih, já me viram. Ele lascou. O que eu faço? Pega a sucata. Opa, sucata eu quero. Dá licença, viu, moço? Cadê o vagão? Aqui. Cadê a caixa? Peguei a caixa azul. Ai. Nossa. Sebo nas canelas, meu parceiro. Não. Ah, mano. Pelo amor de Deus, sai de mim, hein. O homem está me seguindo. O homem está me seguindo. Jesus, amado. Mas tem que estar ficando fora de controle, meu irmão, hein? Vai, amigão. Pode pegar a sua caixa azul. Essa é exatamente a caixa que eu precisava. Agora pega a sucata e mete o pé. Mete o pé? Você fala comigo direito, hein, engoladinho do caramba. Eu consegui nessa missão 53 sucatas. Então eu vou aumentar mais a minha defesa, mais o meu ataque. E por hora é o que eu consigo fazer. Vamos seguir em frente. Mais um estabelecimento, galera. Dessa vez a gente veio parar nas docas da ilha. E mais sucata pro pai. Ô tiozinho, o senhor não teria uma migalha de sucata pra me dar, não? Minha nossa, os outros convenceram mesmo alguém a vir nos ajudar. Estou tão feliz que você veio. Mas eu não posso ficar mais aqui. Essa ilha é demais pra mim. Eu trouxe todos os meus pertences pra poder ir embora imediatamente quando um barco chegar. Mas agora que pensei nisso, esqueci meu diário em casa. Você pode pegá-lo pra mim. Com certeza é uma jornada perigosa. Mas com seu trem, você vai conseguir. Eu vou te dar toda a sucata que eu tenho. Só por favor, traga o diário na próxima vez que eu voltar aqui. Lá vamos nós de novo, percorrer o mapa inteiro, só pra conseguir a porcaria de um diário. Tô falando sério. A qualquer momento, vai vir um lobisomem no meio dessas matas e vai me estraçalhar todinho. Maluco do céu. Por que que no meio de uma ilha roceira dessa tem um altar de pedra de sacrifício? Do nada, velho. Ah, beleza. Achei uma sucata. Bom demais. Pronto. Achei a casa do tiozinho. Alô de casa. Tem alguém aí? Tem sucata. Isso é bom. Pronto. Achei o diário do cidadão. Agora é só voltar todo o caminho de novo. Ô diacho, viu? Eu vim salvar essa ilha. Eu sou o entregador dos correios, hein, caramba? Opa! Achei mais uma casa, galera. E aí, meu parceirinho? Você tá... Você tá meio buzuntada de sangue. Você tá bem? Você quer que liga pra ambulância? Ei, você é o caçador de monstros. Conta pra mim. Você tem experiência com fantasmas? Todas as noites, alguém ou alguma coisa tem pregado exatamente 16 desenhos impostos no campo de pedras. Eu sempre os pego para queimar. Mas quando fui procurar os ontem à noite, comecei a ouvir barulhos e ver coisas estranhas. Só encontrei a metade ontem por causa da comoção. Você pode encontrar os últimos oito e trazê-los para mim? Ah, se não bastasse já mexer com um trem de satanás. Agora eu vou ter que lidar com um fantasma também. Eu vou trazer um padre pra exorcizar essa ilha. Isso sim. Então parece que no meio dessas pedras tem oito papéis escondidos que a gente tem que achar. Que que é isso, véio? Mano, que é isso? Tem fantasma mesmo? Você tá doido? Sai pra lá. Vá de reto, satanás. Vá de reto. Olha o bicho vindo, mano. O que eu faço? Opa, opa. Achei um papel bem macabro. Ai, o moço aqui. Que que é isso? Ah, não. Eu voltei pra porta da casa da véia. Então eles tão meio que me expulsando daquele território? Lá vem eles de novo. Lá vem eles de novo. Tipo nos canelos. Papel, papel, papel. Achei. Três. Quatro. Vai lá vem ele. Lá vem ele. Onde é que ele tá, véio? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ele ali. Olha ele ali. Cara, quando ele tá vindo, dá pra gente escutar barulho de gente gritando. Como se realmente fossem almas tormentadas. É lógico que é uma alma penada, Diego. Se tem alguma dúvida disso. Vocês escutaram isso, galera? Vocês escutaram o grito agoniante do fantasma? Suiz amado, o monstro tá atrás de mim, galera. Opa. Sétimo papel. Sétimo papel. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Faltou só mais um, mano. Faltou só mais um. Achei. Achei. Oitava, oitava, oitava. Peguei. O monstro sumiu. Ou seja, ele só tava tentando mexer o raio da paciência mesmo. Ô, moço. Eu não vou querer só sucata, não. A alma penada ficou me perseguindo e eu me borrei todo de fez nas calças. Você pode me dar uma boa quantidade de dinheiro por isso, viu? Obrigado por me trazer essas folhas. Tomei um pouco de sucata pra ajudar. Eu não quero sucata, não, caramba. Enfim, vamos continuar batendo perna pra devolver o diário daquele tiozinho que tá lá nas docas. Até eu chegar lá, eu vou estar na capa do Batman. Toma seu diário aí, tiozinho. Agora me dá sucata. Muito obrigado por trazer meu diário. Eu espero que eu sou próprio bem que você não tenha olhado dentro dele. Mas aqui estão as sucatas que eu prometi. Você tá me ameaçando, ô bigodudo? Eu arranco esse seu bigode aí na mão, hein? Trenzão, tô cheio de sucata pra você. Você vai ficar tinina agora. Tô com 110 sucatas, rapaziada. Eu vou começar aumentando a velocidade em mais um level. Vou aumentar mais o dano. E mais uma vez o dano e uma vez a armadura. Falta só mais um level pra gente chegar no máximo de dano e de armadura. Agora, rapaziada, todos aqueles personagens que a gente encontrou até agora eram personagens secundários do jogo. Vamos procurar alguém que vai realmente me dar uma missão principal do jogo em si. Ah, velho. Não, tchutchu. Não, tchutchu. Agora não. Lá vem ele. Ah, mano. Você tá atacando me à frente. Covarde. Vem aqui pra trás. Toma. Eu nem sei se eu tô acertando ele. Eu nem tô acertando ele, galera. Ah, mano. Ah, mano. Covarde, mano. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Para com isso, trem, filha da mãe. Fala. Eu vou te sentar, porrada. Aí tem uma hora que o trilho bifurca e ele vai pra um caminho que a gente não quer. A gente tem que puxar essa alavanca pra esse trilho deixar de vir pra cá, pra vir pro lado de cá. Ah, nesse lugar aqui a gente vai ter duas missões. Uma missão de arma, que eu não sei o que que é isso, nessa casa. E uma missão principal naquela casa ali. Vamos vir aqui dentro antes e conversar com esse cidadão. Meu Deus! A bazuca! Moço, pro amor de Deus, me diz que você vende essa bazuca. O homem pediu pra projetar uma arma nova pra ajudá-la a caçar Charles. E, usando a minha extensa experiência de demolições, fiz esse lança-foguetes. Pô, aí você falou comigo, hein, meu parceiro? Quero ver o Império de Warren desmoronar há muito tempo. Então construí essa belezinha. Foi uma grande oportunidade. Agora que você está aqui, precisa de alguns minutos pra remover o recurso de segurança. Enquanto você está trabalhando nisso, por que você não traz a caixa de munição de foguete do bunker que fica depois do trilho? Caraca, não é que tem um bunker aqui mesmo? Que louco! Eu botei uma dinamite que eu encontrei no meio do caminho. Ninguém falou que eu não podia usar a dinamite, não, caramba! Tá, dessa vez eu vou fazer diferente. Pega a dinamite, bota na porta e cebo nas canelas, meu parceiro. Aê, galera, agora sim! Mas também fui ficar do lado da explosão de dinamite. Só um jegue mesmo. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? A festa do suco de tomate. Olha pros lança-míssil, galera! Agora esse trem do caramba vai chorar no banho. Cheguei, meu parceiro, me dá esse lança-míssil, pelo amor de Deus! O lançador está pleno em funcionamento, então vou deixar você levá-lo. Ah, e cuide direitinho dele. Agora, vamos vir nessa casa aqui, como eu falei pra vocês, tem uma missão principal. Tá a neva do caramba. Com certeza lá fora tá bem frio. E o carecão aqui tá sem camisa. Tem certeza que o gente contou tudo sobre mim, então não precisa me apresentar. Aliás, meu nome é Greg. Então o senhor já se apresentou, calvo. Caso ainda não tenha contado, o Warren, o chefe da mina, guarda três ovos de monstros trancados. Não sabemos porque ele quer proteger os ovos. Se chocarem, certamente se transformarão em criaturas monstruosas como o Charles. Ah, então de um ovo brota um trem. Tem três horas que o Darwin tá chorando no banho depois dessa. Para evitar isso, precisamos que você roube os três e use-os como isca para que possamos destruir o Charles. Um dos ovos está na mina do norte. Aqui está a chave para a entrada. Nossa senhora, olha o que eu vou ter que percorrer para poder chegar na mina, rapaziada. Eita, galera, tem cara ali, ó. Tem cara ali armado, bicho. Tem que tomar cuidado, viu? Vai, 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 vai. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Eita, ah não, tá trancado. Não, tá aberto, tá aberto. Bora, bora, bora. Aqui a gente vai ter que andar furtivo, viu, rapaziada? Ele tá cheio de gente protegendo esse ovo. Olha, o cara me viu? Nossa senhora, eu comecei mandando mausaço. Sai, sai. Levei chumbo grosso, rapaziada. Ó, tem uma alavanca aqui, hein, galera. Não sei para que serve, não, mas eu vou puxar. O ovo. Puxa, puxa. Vai, 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 vai. Pega esse ovo. Dá o fora daqui, meu parceiro. Sebo nas canelas. Tava ali, mano. O ovo tava ali. Boa, 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 boa. Abre, abre essa ponte. Isso. Some daqui, fi. Deu bom, deu bom, galera. Consegui pegar o ovo e sair fora. Você tá querendo me dizer que aquele ovo radioativo que a gente pegou tem um filhote de trem dentro dele? Ah, mano, o cara tá aqui, velho. Que roubado. Beleza, conseguimos pegar um de três ovos. E parece que nessa casa aqui, vou receber uma outra missão principal. Meu parceiro, o que você tá tentando avistar com esse telescópio aqui? Você é o arquivista de quem meu pai falou. Mas fiquei decepcionado por ver que ele escolheu ficar no continente em vez de voltar com você. Não quer dizer que sua ajuda não seja apreciada, mas poderíamos ter a ajuda dele também. Se você ainda não ficou sabendo, o chefe da mina Warren está protegendo ovos de monstros perigosos que podem levar a uma catástrofe. Embora o nosso plano principal seja evocar Charles para um duelo para combatê-lo até a morte, criamos uma armadilha perfeita como precaução que pode ajudar a derrotá-lo. Vou apontar esses explosivos remotos em cada um dos pilares de apoio da ponte de madeira lá fora. Depois, encontre-me aqui. Ah, não. Mentira, velho. Olha onde é que o cara tá, velho. Tá no meio do mato. Corre. Pra dentro da casa. Ah, mano, não dá. Oh, bicho desgracento. Chegamos na ponte, rapaziada. Vamos colocar um explosivo aqui, explosivo aqui, 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 outro pro lado de cá. E por último, aqui. Beleza. Oito explosivos colocados. Aí se o trem passar por aqui, a ideia é explodir a ponte e ele vai cair? Eu não sei se isso vai parar o bicho satanás, não. Vocês acabaram de ver ele correndo igual o doido no meio desse mato? Esse é a ponte mais alta e fraca da ilha. Então se Charles a cruzar, poderemos mandar ele pro inferno. Estarei de prontidão pra detonar as cargas. Mas ainda depende de você invocá-lo e combatê-lo. Aqui, pegue isso. É a chave do templo. Quando você estiver preparado o suficiente, poderá entrar e lutar a batalha da sua vida. Tá, beleza. Então a gente já pode batalhar com ele pra poder pegar ele no momento certo. Mas a gente não tá com o trem forte o suficiente ainda. Logo aqui embaixo, a gente tem mais uma missão de arma pra poder melhorar o armamento do nosso trem. E nós temos também uma outra missão obrigatória. Mas antes acho que a gente consegue upar o dano pro level máximo. Galera, upado para o level 10. Então, o lendário caçador finalmente chegou. Sabe, eu faleci do marido e construí uma arma para ajudar a lutar contra o Charles. Mas os capangas do ar e roubaram o cano e o levaram pro acampamento. Bob era um homem tão corajoso. Muito mais corajoso do que você, aposto. Ô moço, eu sei que você ama o seu velho e falecido. Mas não precisa me atacar também. Se você pegar o que sobrou da arma e pegar de volta as outras partes, pode montá-la de novo e usá-la contra Charles. Só me faça um favor, se você usá-la, chame-a de Bob e homenage ao meu docinho. Tá bom então. Ah, você tá me tirando que eu vou ter que entrar no acampamento dos caras armados. Ah, pelo amor de Deus, eu tô muito lascado agora. Tem um cara ali já, vai. Tem um cara ali já, velho. Porta, achei a porta aqui. Ah, tá trancada, mano. Mas que ódio. Ah, mano, já me acharam. Já me acharam. Ah, mas que carniça, velho. Tá lotado de cara, mano. Tá, antes da gente fazer essa missão que vai ser bem difícil, tem a missão obrigatória que eu falei pra vocês. Que é com esse cara aqui que também tá todo surdo de sangue. O arquivista, em toda sua glória radiante. Paul deixou comigo a chave de uma das minas que contém um ovo. Mas antes de entregá-la, tenho que avisar sobre uma coisa. Existe um santuário antigo na ilha. Uma espécie de pirâmide. Com um prisma peculiar no topo. O prisma parece ter sido projetado para um propósito. Destruir ovos de monstros. Três espaços estão esculpidos no prisma. Onde os ovos se encaixam perfeitamente. Onde está totalmente carregado. Um feixe enorme de energia emitido, aparentemente, extraindo dos próprios ovos. Os amultinados esperam que este evento atraia Charles para uma luta mortal. Já que ele vem defender os ovos. Agora, um aviso sério. Charles tem a capacidade de absorver energia de explosões. O que fortalece e deixa o furioso. Já vimos isso antes. E pode ser que ele seja ainda mais perigoso dessa vez. Mas não estou em posição de meu porco. Apesar do perigo? Então pegue a chave da mina. Depois de recuperar todos os ovos e a chave do santuário. Talvez possamos acabar com esse inferno. E eu que descobri como matar os caras, galera. Se liga só. Eu estou passando o trem em cima deles, bicho. Olha, lá vem o tonto. Lá vem os tontos, galera. Olha, olha. Chumbei, chumbei, mano. O que é isso? Olha, velho. Os homens foram trenzados. Agora fica muito mais fácil andar por aqui. Meu Deus do céu. Olha para as máscaras dos capangas do Warren. Tem gente que não bate bem da cabeça aqui. O trem é o menor dos problemas. Aí, achei a chave, galera. Aí, agora sim, eu consigo destravar essa porta. E está aqui as peças da arma, galera. Aí, agora sim, galera. Conseguimos. Eu não acredito que eu sem querer concluí essa missão. Só porque os caras passaram na frente do meu caminho. É isso aí, trem. Ninguém para nós, não, meu parceiro. Nós chegamos na próxima mina. Bom que eu já saio por trás dela aqui, ó. Longe do acampamento dos caras. E vamos que vamos, galera. Pegar mais um ovo. Vou fritar ele. Estou varado de fome, meu parceiro. Ah, já fui encontrado. Já fui encontrado, mano. Comecei benzão. Calavanca aqui. É um elevador. Meu Deus do céu. Eu estou vivo ainda. Os caras não conseguiram me acompanhar. Aí, lá vem, lá, vem, lá. Sai, sai. Achei o ovo, achei o ovo, galera. Esse aqui é vermelho, bicho. Pegamos o ovo. E de quebra ainda consegui, galera. Um baúzinho aqui. Agora vamos subir e voltar para a superfície. Os caras estão aqui, velho. Ah, que mentira. Ah, pelo amor de Deus, mano. Os caras estavam camperando o elevador. Meu trem ali. Meu trem está bem ali, velho. Sebo nas canelas. Vocês vão ver, vocês vão ver. Quando eu chegar no meu trem, eu vou atropelar vocês tudo. Eles estão vindo mesmo, eles estão vindo mesmo. Coi, 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 coi. Vai, 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 vai. Sobe. Ah, não, mano. Pronto. Peguei eles. Isso. Fica no caminho do trem mesmo. Fica no caminho do trem, meu parceiro. E a boa notícia é que eu também já posso upar a defesa do nosso trem para o level máximo. Rapaziada, olha quem está lá embaixo, velho. Só que eu estou literalmente nos pontos mais altos do jogo. Ele nunca vai conseguir me pegar daqui de cima, mano. Toma essa, ô trem trouxão. Olha, ele está igual tonto me procurando. Ele não vai conseguir. Desiste. É, rapaziada. O nosso trem fez upgrade de novo. Mas desde quando o trem tem chifre. Esse é o primeiro caso de um trem corno. Olha quem está do lado de fora da casa, galera. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Vem, vem, vem. Não consegue, né, o trouxão. Vem, 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 vem. Errou. Some daqui, meu parceiro. Estou sem gasolina para te abastecer. Dá o fora. Estamos chegando na reta final, galera. Faltou só mais uma missão principal para a gente pegar o último ovo e mais uma missão da arma. Parece que o caçador de monstros chegou. Essa não é uma caça comum. Lembre-se. Já tentamos lutar contra Charles, mas ele recua para a selva quando é suficientemente ferido. Mas acreditamos que pode haver um jeito de fazer Charles se envolver em uma batalha mortal. Há três ovos espalhados pela ilha. Trancados nas três minas principais. Nossa teoria é que se colocar os ovos no centro do templo da ilha, provocará Charles a uma luta até a morte. Infelizmente, o dono da mineradora Warren Charles III colocou guardas armados dentro de cada mina para proteger os ovos. Tem um ovo na mina seguindo o trilho. Pegue a chave da mina. Marquei a entrada no seu mapa. Vamos embora, galera. Última mina, último ovo. Última mina, rapaziada. Última mina. Vamos que vamos. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora na mocada, hein. Já tem um cara ali, velho. Já tem um cara ali. Calma, calma, calma. O ovo já tá aqui, mano. Mentira. Mano, pegue cebo nas canelas, meu parceiro. Pô, esse foi o ovo mais fácil de pegar, hein, galera. Deu bom demais. Já conseguimos três ovos. Já tô dando fora dessa mina, meu consagrado. Agora é só a gente fazer a última missão da arma e a gente vai estar pronto pra poder enfrentar... Amigão, não sei se você reparou, mas sua casa tá pegando fogo atrás de você. Enfim, como eu dizia, faltava a última missão de arma e a gente tá pronto pra batalha final. Eu fiz uma pequena lança-chama pra dar um toque a mais no meu plano de defesa da casa do trem-aranha. Mas como pode ver, eu tiro só um pouco pela culatra. É, realmente deu pra perceber isso sim. Quase me cozinhei. Vivo naquele galpão enquanto fazia o teste. Caramba, que droga. Mas eu adoraria salvar o galpão. Se o lança-chama de alguma forma ainda funcionar depois que o fogo apagar, bem, pode ficar com ele. Tá, então a gente basicamente tem que dar um jeito de apagar esse incêndio pra poder pegar o lança-chamas que tá aqui dentro. Haha, super fácil, viu? Ah, galera, olha aqui em cima, ó. Tem um tonelzão de água. Vamos girar a válvula. Pô, sargento, você é burro, hein? Como é que você não pensou nessa solução, caramba? Aí, galera, a água apagou o fogo. Boa! Seu careca burro. É... Tem algum lança-chamas aqui no meio dessa escuridão? Ô, seu tanque, água pra acabar com o incêndio, é genial. Hahaha, é claro. Eu sou bem inteligente mesmo. Uh! Aqui, pega o repelente. A causa do caos. Pronto, rapaziada. Agora nós temos oficialmente as quatro armas disponíveis pra batalha final. Agora, a gente só precisa vir até esse altar aqui pra gente sacrificar os ovos e o Chuchu Charles vir pra cima da gente com tudo. Olha o templo aí, rapaziada. Olha o templo aí. Vai pra variar. Tá lotado aqueles caras mascarados, macabros. Muito cuidado agora, muito cuidado. Mano, tem uma pirâmide iluminática aqui no meio. Lá vamos nós colocar os ovos nos triângulos. Galera, o que vai acontecer? O trem vai vir com tudo pra cima de nós. Primeiro ovo. Segundo ovo. E por último, terceiro ovo. Meu Deus, o trem vai ficar pistola agora, hein? Nossa! Todo mundo apareceu. Você não sabe o que está fazendo. Solte o ovo lentamente e deixe no chão. Você vai machucar muita gente se seguir com o que está planejando. Nossa senhora! Eu só quei mesmo assim, eu só quei mesmo assim, galera. Nossa, eu sinto muito, Bigodudo. Você é culpa sua que ficou criando esses ovos que dá trem. Nunca vi um ovo que choca trem, gente. Calma, trem. Não, calma, trem. Calma, vamos... Trem, vamos conversar, trem. Pelo amor de Deus. Meu Deus, galera. Tá pistola pra caramba. Ele vai muito querer me matar agora. Era só três ovos. Pelo amor de Deus. Nossa, tô correndo, galera. Eu tô correndo igual louco na direção do trem. Buscar a panga do cara. Nossa, tá todo mundo indo pra vala. O líder lá da mina sendo engolido pelo trem, velho. Meu Deus, não sobrou ninguém pra contar a história. Ah, eu tô com medo. Eu tô sem vida. Peraí, peraí. Nossa senhora, eu preciso... Calma. Eu tô parado, velho. Eu tô parado. Peraí. Vai, acelera. Nossa, eu tomei dano de graça. Galera, eu ouvi falar que essa aqui, ó, é a melhor arma de todas. Mas não vai dar, não. Não vai dar, não. Tô muito fraco. Nossa, eu vou morrer. Nossa, cadê o bicho? Sai pra lá. Sai pra lá. Essa é a primeira arma do jogo. E eu ouvi falar que ela já é a melhor, tá ligado, galera? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Meu Deus, minha sucata tá acabando. Nossa, o bicho tá pistola. Eu não tirei quase nada da vida dele. Sai pra lá. Sai pra lá. Não vai encostar no meu trem, não. Meu Deus. O que tá rolando nessa cutscene? Quer dizer que ele ficou mais pistola ainda? Nossa. Vai, arma. Atira. Chumbo grosso. Ah, não. A minha arma superaqueceu. Lascou. Vem cá, vem cá, vem cá. Sucata, sucata, sucata. Ah, não vai dar, não. Eu tô muito morrendo. Ferrou, galera. Ferrou. Acabou a vida do meu trem. Eu tô sem sucata. Ih, ele agarrou na árvore, mano. Mas não adianta. Eu tô sem nada agora. O bicho tá vindo aí com tudo. Ainda tem metade da vida dele. Oh, meu Deus do céu. Mas me lasquei. Foi muito, viu? Ei. Descarrelei. Vai, vai, vai. Tranca ele pra ele ficar longe. Pra ele ficar longe, hein? Ferrou, ferrou, ferrou. Volta aqui. Vai. Invoque. Sucata, sucata. Sai, 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 sai. Vaza, vaza, vaza. Beleza. Boa. Chumbo. Chumbo. Pera, 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 pera. Ah, meu Deus. Eu tô sem sucata. Vai, 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 vai. Chumbo grosso. Beleza. Lá vem ele mais uma vez. Chumbo grosso. Vai. Tá quase lá, galera. Vai, tá quase lá. Boa. Vai, morre, desgraceta. Um tiro. Um tiro no trem. Vai. Boa. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sei. Agora foi, hein? Agora foi. Tiramos toda a vida dele. Tá explodindo tudo. Agora você se lascou, filha da mãe. Agora você morreu na minha mão, hein? Falou, sayonara. Essa é a ponte, galera, que explode. E ele... Ai, nossa. Ô, YouTube, pelo amor de Deus. É só um trem. É impossível acontecer isso com um trem. Não me desmonetiza, não. Jesus sacramentado. Nós lá estamos bichinhos, né? Foi um pouco mais violento do que eu imaginava esse final. Mas quem que ia imaginar que um trem ia cair de fuço num espinho desse? Eita, pega. O que que tá acontecendo, galera? O Tchutchari já morreu. Era pra ter acabado a história. Todo mundo viveu feliz pra sempre. Ah, isso é um ovo? Não, mentira. Tinha mais ovo de trem esse tempo todo. Não, véi. Um ovo sobreviveu. Ele vai chocar, não vai? Vai aparecer um... Não, só vai aparecer um mini trem desse ovo. Eu vou achar um absurdo. Não sai um mini trem daí de dentro. Pelo amor de Deus. Por favor, seja o que tiver aí dentro, fica aí dentro. Mentira, que isso tudo é ovo. Não, isso tudo é ovo. Todos esses pontinhos são ovos. É, rapaziada. A humanidade tá muito lascada. E esse foi o jogo Tchutchu Charles. Eu achei ele bem legal. Eu me diverti pra caramba jogando ele. E eu espero que vocês também tenham gostado. Agora, se não dá licença, eu vou lhe dar um rolê de trem. Deve ser da aula. Tchau pra vocês, galera. Falou!